o banho gelado, porque quando a água batia assim nas coxinhas, doía, só que depois fica bom. Quando a gente vai tomar banho gelado, a água bate logo assim nas coxinhas, parece que chega dói, mas aí depois fica bom. Olha o pôr do sol, coisa mais linda lá. Olha o pôr do sol, Dedé, como está lindo, Dedé. Bem acesão aqui. Eu tomei frio, aí quando a água bate assim nas costas, Dedé, chega dói, mas fica bom depois. É, mas é bom, né? Que fogo maravilhoso aí que ele fez. Sim, hein? Olha o Zez aqui, riqueza da vida, ele ama isso aqui. Olha lá, tudo de bom gente, tudo de bom. Que delícia. Chega fogo escuro, é? É. Toda noite é assim, olha, ele toca fogo, ele faz o que ele fica ali ó. Apreciando o frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.